Eu sou Andréia Gouveia Vieira, jornalista e vereadora. Estou viajando pela cidade do Rio, conversando com os moradores e levantando os problemas e as necessidades. Hoje estão todos insatisfeitos. Rico, classe média, o pobre. Por isso eu saí às ruas, exatamente para saber do que o povo precisa. Vamos pensar juntos o Rio de Janeiro. Já fizemos 11 programas. Nesse programa que se inicia hoje, a uma e meia da tarde, nós vamos mostrar um compacto de tudo o que vimos por aí. Eu vou procurar mostrar também o que eu posso fazer como vereadora para ajudar a cidade. Pensar o Rio juntos. Para ter o nosso Rio de Volta. Visitei vários bairros da cidade. Fui de ônibus, de trem, dormi nas comunidades mais longe da minha casa na Gávea. Acordei de madrugada para entrar nas filas dos postos de saúde. E conversei com os moradores. Ouvi, ouvi, ouvi. Senti na pele as suas dificuldades. Entrevistei moradores e especialistas para, juntos, tentar encontrar uma saída para mudar a realidade. Quando a gente tem uma Câmara com vereadores que realmente estão dispostos a fazer aquilo que lhes cabe e exigir do prefeito que faça aquilo que cabe a ele, a coisa melhora para todo mundo. O primeiro bairro que visitei foi Santa Cruz. Fica na zona oeste da cidade. É o bairro mais distante do centro do Rio, com áreas rurais, comerciais e industriais. Em Urucânia, um sub-bairro de Santa Cruz, tivemos um encontro com os coordenadores de creches conveniadas com a prefeitura. O que ouvi foi destarecer. Eu nunca passei tanta dificuldade quanto nos últimos três anos. Se não fossem as doações das pessoas, no caso da creche, no caso do Agostinho, para manter, já tinha fechado as portas. Santa Cruz tem 44 creches, 24 são públicas e 20 têm convênio com a prefeitura. É muito pouco. O bairro tem 25 mil crianças de 0 a 3 anos e apenas 4.713 estão matriculadas. Ou estavam. Porque a cada dia as creches conveniadas estão perdendo vagas. O tribunal de contas do município fez uma inspeção nos convênios e fez um relatório dizendo a prefeitura não paga em dia e com isso inviabiliza o funcionamento das creches. Em Rolas, uma localidade do bairro, os moradores reclamam da falta do atendimento às suas necessidades básicas. Esse posto nosso é super precário. O prefeito, ele manda o projeto para a Câmara. Conforme o projeto. Para construir um posto de saúde, ele não tem que mandar projeto nenhum. Ele faz o que ele quer, sem precisar de pedir licença para a Câmara. Ah, é. Projeto de lei. Então, ficou mais claro ainda que nós estamos sendo enganados já há muito tempo por ele. Me reuni também com os moradores do Barro Vermelho. Queixa, transporte. Não se tem mais ônibus para a cidade. Não tem nenhum ônibus direto daqui para o centro da cidade. Não tem. No conjunto Otacílio Câmara, conhecido como Cesarão, vimos esgoto nas ruas, áreas de lazer abandonadas e ruas esburacadas. Muitas dessas ruas constam na prefeitura como asfaltadas, mas não são. Por que não dá atenção para Santa Cruz? Santa Cruz é Rio de Janeiro, gente. Apesar das 18 indústrias, 500 lojas e um shopping, o desemprego em Santa Cruz é alto. E a renda média dos moradores não chega a 400 reais por mês. Eu conversei sobre isso com o economista especialista em trabalho, André Urani. Ele acha que para gerar empregos é preciso apoiar as micro e pequenas empresas. Não basta pensar em atrair a Vale do Rio Doce, a Gerdau, a Tissen. É preciso gerar mil, dois mil, três mil pequenos empreendedores ali que sejam capazes de complementar esses grandes investimentos e gerar oportunidades para todos aqueles que ficam ali sobrando. Na comunidade de Antares, o desemprego é um dos problemas que mais preocupam os moradores. As empresas querem contratar, mas o governo precisa ajudar. Eles querem ter gente de Santa Cruz, porque para eles é mais barato. Eles gastam um milhão de reais por mês para trazer nos ônibus os funcionários de fora da zona oeste. Mas falta mão de obra qualificada. Apesar da comunidade contar com uma unidade do Senai e outra da FaiTech. Só que os cursos são pagos e os moradores reclamam que não podem pagar. Eu deixei de arrumar um trabalho fora, porque eu não tinha curso de eletricista. Nas empresas, a única coisa que eles conseguiram ouvir foi, tem um curso técnico? Não tem. Levei as sugestões dos moradores de Antares para Alexandre Reis. Ele é diretor da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Firjan, e prometeu ajudar. Nós temos duas frentes. Uma, a estudar um curso com custo baixo, para tentar atender. Outra é a política de bolsa, que aí sim a gente pode ampliar um pouco essa política de doação de bolsas de estudos. É isso que todos nós estamos esperando, que nos dê uma chance, entendeu? Uma oportunidade de entrar no mercado de trabalho. No segundo programa, mostrei a Rocinha. Já foi a maior favela do Brasil, mas virou o bairro em 93, no governo Brizola. Cresce de modo desordenado e fica entre dois dos bairros mais ricos do Rio, a Gávea e São Conrado. A Rocinha tem cerca de 120 mil habitantes. É maior do que muitas cidades do Brasil. O nosso primeiro contato foi com a velha guarda da Rocinha. Na minha casa era assim, não tinha chave, era tramela. Quando saía, não tinha tramela por fora, botava um papel e ia embora. Você voltava, encontrava tudo no mesmo lugar. Quem chega, logo percebe a falta de organização urbana. O posto de saúde Albert Sabin já nasceu pequeno. E quando se fala em obras para ampliar, a população esbarra na construção ilegal dessa lanchonete. Era um quiosque e de uma hora para a outra virou uma construção definitiva. Sempre que venho a Rocinha, costumo visitar as creches e escolas. O Instituto Metodista tem 450 crianças e é dirigido pelo pastor Marcos. A escola perdeu uma ajuda importante que vinha da Inglaterra. O Brasil não tem problema de falta de verba. Ele tem problema de má divisão da verba. E aí eles pararam de enviar dinheiro como enviavam antes. Mostrei o drama de Dona Helena. Abandonada pelo marido, ela tem cinco filhos. E não consegue emprego porque não tem onde deixar a filha menor. O creche da prefeitura, a gente chega lá, é filas e filas, anos e anos, para levar, para conseguir uma vaga. A Rocinha tem 11 creches. Uma pública e 10 que mantém convênio com a prefeitura. 993 crianças estão matriculadas e 4.004 não conseguiram vagas. Mostrei também que a desordem urbana provoca áreas de sombra e de umidade. E é uma das causas do alto índice de tuberculose na Rocinha. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, A Rocinha foi responsável por 70% dos casos da doença na Zona Sul. 1.127 casos no ano passado. Mas a Rocinha vai mudar. Um programa de reurbanização deve começar agora em setembro. O projeto foi apresentado aos moradores da Rocinha e da Gave. Bairros que são colados um ao outro. A Rocinha tem pelo menos 15 sub-bairros. E como todo bairro de qualquer cidade, tem que ter os seus limites. Todos os bairros do Rio, ela tem a sua legislação, as suas regras, o seu zoneamento. Quanto pode construir, o tamanho dos prédios, onde vai ter o comércio, onde vai ter... Isso nunca foi feito na Rocinha. Mas nem sempre isso acontece. Essas casas, por exemplo, foram construídas em área de preservação ambiental, o que é proibido. Isso aqui é proteção ambiental. Não pode ser ocupada de jeito nenhum que é proteção ambiental. Luiz Carlos Toledo é o arquiteto responsável pelo projeto. Ele mostrou como vai ficar a Rocinha depois da reurbanização do bairro. Nos desenhos, quadra de futebol, duas creches, uma unidade pré-hospitalar e edificações que vão ter até energia solar. A densidade que a Rocinha já tem hoje, já é um certo. Ela definiu um limite de ocupação para ela mesmo. As pessoas hoje na Rocinha estão apavoradas com o crescimento. Carolina tem seis anos, Karina cinco, Camille já fez três, Kaique tem dois e Caelane está com dez meses. Eliana é a mãe e só tem 22 anos. Carlos, o pai, tem 24 e está desempregado. Eliana só descobriu o planejamento familiar tarde demais. Eu só fui saber o que é planejamento familiar depois do meu quarto filho. Porque antes eu não sabia de planejamento familiar não. Nós conhecemos Eliana em uma reunião com mulheres no Morro do Sereno, na Penha. Elas são pobres, têm muitos filhos e um desejo em comum. Não querem mais engravidar. É muito triste porque a gente vê que as mulheres querem. As mulheres desejam evitar os filhos, planejar quando é que elas querem ter a família delas. Muitas já tiveram os filhos que queriam ter. É um direito que foi conquistado na Constituição. A mulher tem o direito a decidir quantos filhos quer ter, quando quer ter esses filhos e se já teve todos, porque não quer mais. Mas elas não conseguem, porque nos postos de saúde do Rio faltam camisinhas, pílulas, dil, diafragma e médicos. E faltam hospitais para fazer a ligadura de trompas. Na região da Penha, as mulheres são atendidas no posto de saúde Paranhos Fontenelle, mais conhecido como Posto 11. A Kátia também foi lá. Aí eu queria botar o Dio. Aí a enfermeira que dá a palestra falou, ó, para botar o Dio vai demorar muito, porque tem que ficar em uma fila de espera enorme e que demora. O atendente da rede pública disse para mim que o melhor seria se eu pagasse, mas como eu não tive condições, eu não pude fazer. No ano passado, em consequência de abortos clandestinos, quase 7 mil mulheres procuraram os hospitais públicos do Rio para se tratar. É uma questão de saúde pública, mas é também a falência do programa de planejamento familiar. No canal do Anil, em Jacarepaguá, encontramos mulheres com 4 ou 5 filhos. Elas querem ligar as trompas, mas também não conseguem. É o quinto, né? É o quinto. Tentou fazer o planejamento familiar? Tentei fazer, só que lá no hospital eles falaram que tem que ter 3 cesáreas ou 4 cesáreas para poder ligar. E no meu caso é tudo parte normal, eles não quiseram ligar. É o seguinte, reclamam que as comunidades crescem, né? As comunidades crescem, as mulheres não tendo filhos. E quando elas buscam uma maneira, um método para evitar, para não ter mais, para programar melhor, quando elas querem ter os filhos, o poder público não dá. Então o poder público não dá opção. Visitei a Babilônia e Chapéu Mangueira, duas comunidades que ficam ali no bairro do Leme, Zona Sul. Na Babilônia, os moradores reclamam da falta d'água, da rede de esgoto e da ocupação da área de preservação ambiental. Problemas que poderiam ter sido resolvidos se o projeto Bairrinho da Prefeitura não tivesse sido interrompido. Depois que começou a obra do plano, teve mais um cimento que veio para cá. A nova caixa d'água que começou a ser construída ficou assim, inacabada. O que era uma solução, virou um viveiro de mosquito da Dengue. A antiga caixa, construída há 50 anos, está assim, vazando água por todos os lados. Então é o próprio destaque da Prefeitura mesmo. Observando o mapa com o cronograma das obras da Prefeitura, a gente conclui que aqui na Babilônia, o projeto Bairrinho praticamente não saiu do papel. Comunidade ouvida, projeto de execução, metas para execução, de recurso destinado e reservado, nada foi feito. É duro. A falta de respeito foi denunciada na Câmara dos Vereadores. E o secretário de Habitação, Luiz Humberto, foi convocado para uma audiência pública. Aonde está previsto aqui no lançamento o Bairrinho da Babilônia? E o secretário perdido. O Bairrinho da Babilônia não está previsto no lançamento? É. Está na LDO, não está? Por favor, me dê uma previsão. Pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a dois, pode ser daqui a seis. Será esse ano? Não sei. A gente pode fazer isso acontecer. Tia Persília luta para manter a escola que fundou em 1993. São quase 200 alunos entre 6 e 15 anos que recebem o reforço escolar. Na escola da tia Persília, falta muita coisa. Só não falta vontade. Mesmo quando o poder público tenta atrapalhar. Nós tínhamos um convênio com a prefeitura, mas já tem três anos que ela tirou todos os convênios. No Chapéu Mangueira, comunidade vizinha da Babilônia, o projeto Bairrinho foi importante, mas também mal feito. Segundo a presidente da Associação dos Moradores, as antigas caixas de esgoto foram reaproveitadas e a obra não deu certo. Está dando vazamento dentro da casa das pessoas. A equipe do Bairrinho entrou e não ouvia os moradores. Os moradores pediam, eles eram os próprios fiscais da obra, eles pediam para não fazer, mas mesmo assim, as equipes que estavam aqui da obra não faziam o que os moradores queriam. Caminhando pela comunidade, Maria Helena mostra as falhas do projeto. Esse espaço estava reservado para ser uma praça, mas ficou só no papel. No papel também ficou a pavimentação do acesso da parte alta do morro. Velhos e crianças sofrem com os problemas da comunidade. Por burocracia, essa creche perdeu o convênio com a prefeitura. Foi mais uma. Entre 2004 e 2006, o Rio já perdeu 8 mil vagas em creches conveniadas. A cidade tem 360 mil crianças de 0 a 4 anos, mas só 35 mil estão matriculadas, ou nas creches públicas, ou nas conveniadas com a prefeitura. Mostramos também a área de reflorestamento da Babilônia. Dentro da reserva, ainda moram 87 famílias que querem e precisam sair dali. Ah, eu saio daqui rapidinho. Rapidinho. Dependendo da adenização, né? Dependendo. Aqui em cima, já vemos os efeitos do reflorestamento. Esse aqui não tinha mato. E agora hoje a gente não consegue nem ver o céu direito. Nem o mar, nem nada. Seguindo nossa viagem, fomos para Jacarepaguá. Um bairro que cresce muito. Tem 500 mil habitantes, 100 indústrias, 9 mil lojas, bares e restaurantes. Visitamos o Anil, Curicica, Freguesia, Gardene Azul e Peixincha. 250 mil pessoas moram nesses bairros. Seu Jorge da Pena é um morador ilustre, uma espécie de historiador informal do bairro. E fala com orgulho da Igreja da Pena, uma marca do passado colonial. Seu Jorge, o senhor é conhecido como Jorge... Cesar da Pena. Jorge da Pena. Seu Jorge, aqui essa igrejinha linda, Nossa Senhora da Pena. É de 1660, 64. Tem 345 anos, já fazia agora em setembro. Dentro de Jacarepaguá cabem 11 copacabanas. O bairro arrecadou ano passado 150 milhões de reais de CMS e 126 milhões de reais em impostos municipais. O que representa 4,5% da arrecadação de toda a cidade. Mas a população mais pobre não sente os efeitos desse crescimento. No Anil, tive minha primeira reunião. Qual é o principal problema? A educação, ultimamente, tem me preocupado muito. Porque a minha filha tem se demonstrado muito preocupada com a educação. O ensino, ela fala que ele não está aprendendo. O meu filho, o mais velho, por exemplo, ano passado, ele foi para a oitava série sem saber nada. Embora tenha bairros prósperos, Jacarepaguá tem também o maior número de favelas da cidade. São 68. Para o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil, o problema das favelas do Rio tem solução. Se você fizer blocos de apartamentos, de quatro pavimentos, sem laje, vamos dizer assim, de forro horizontal, fazer uma laje inclinada, sem pilotis, fazer apartamentos no terco para as famílias que têm idosos. A solução mesmo, para valer, seria você construir nesses imensos terrenos dos vazios urbanos. Terminamos nossa primeira viagem a Jacarepaguá no retiro dos artistas, no Pechincha. Stepan, meu colega vereador, hoje estamos longe da Câmara de Vereadores e aqui no retiro dos artistas em Jacarepaguá. O que é que você diria que é muito ruim em Jacarepaguá? Bom, uma das principais queixas realmente, e que foi piorando muito nos últimos anos, é a questão da segurança. Hoje, os problemas da cidade, engraçado que antigamente era específico, você tinha assim, Zona Norte era isso, Zona Oeste era aquilo. Hoje a cidade, em matéria, os problemas, os benefícios não conseguiram chegar a toda a cidade, mas os problemas já atingiram a cidade como um todo. Você sabe que é isso que eu estou vendo, assistindo aí nessas minhas viagens? O que a gente como vereador pode fazer, hein, Stepan? O que você acha? As pessoas ficam muito ansiosas por respostas, né? Mas vereador não pode substituir a prefeitura? O resto é outra coisa, não sei continuar lutando, acreditando, combatendo o pessimismo que existe, porque a situação é de desespero, é de desesperança. Então, nessa cidade, a gente precisa, a população, saber que ela é responsável, não adianta ficar esculhambando o vereador, falando mal disso, e chega no dia da eleição, vota nas mesmas pessoas, coloca as mesmas pessoas lá dentro. É preciso ter consciência, ter consciência de que o voto para vereador é mais importante que para deputado federal, porque o vereador é do dia a dia, do cotidiano. No programa sobre Copacabana, contei a história do bairro, falei sobre a revolta dos 18 do Forte e descobri uma coisa interessante. Você vai ver que os 18 não eram 18, eram 13. Conversei com Nana Caymmi, que morou no Posto 6 durante muitos anos. Eu com minha mãe andando ali, no final de tarde, ver o pôr do sol, ver os pescadores chegando. Nos anos 50, Copacabana era um bairro tranquilo, fino e elegante. As fachadas neoclássicas e em estilo art deco, dos antigos edifícios, revelam o bom gosto da época. O Copacabana Palace, construído em 1919, simboliza esse período. Copacabana se transformou. Com 170 mil pessoas, segundo o censo de 2000 do IBGE, tem marcas próprias, que vem mudando com o passar dos anos. Quando iniciou-se o processo de proletarização de Copacabana. Visitamos o edifício 200, aquele que mudou de número para fugir da fama. É praticamente um favelão, né? É comunitário, mora todo tipo de pessoas aqui no prédio. A população do bairro cresceu, e os problemas também. Cresceu muito. Mendigos demais. Segundo o Instituto Pereira Passos, em 2006, foram localizadas 1.682 pessoas vivendo nas ruas do Rio de Janeiro. Dessas, quase 500 pessoas vivem em Copacabana. Na visita à Praça do Lido, os moradores reclamaram do descaso dos governos. Jogam aqui meia dúzia de flores, assim, tudo inchado aí, deixam tudo abandonado. Copacabana é o bairro mais procurado pelos turistas que vêm ao Brasil. Em 2005, segundo a RioTour, o Rio recebeu cerca de 6 milhões de turistas. O Réveillon, por exemplo, é um marco no Rio de Janeiro, e a cidade deve muito à hotelaria, que foi a lançadora da queima de fogos. A Galeria Minescal se destaca. Piso de mármore, paredes com relevos em ar-deco, e 36 lojas para atender aos moradores do bairro. Foi tombada pela Prefeitura em 2006. Copacabana também está nas minhas lembranças. Morei nesse prédio durante muitos anos. Até hoje, minha mãe mora aqui. Ela veio de Belo Horizonte com toda a família. Na época, Copacabana era um bairro tranquilo. A violência piorou. O cuidado do bairro é lastimável. Copacabana se despede aqui, na Avenida Princesa Isabel, e depois começa o bairro do Leme. Um bairro ainda tranquilo, porque não é um bairro de passagem. Mas os moradores reclamam da sujeira das ruas e da falta de cuidado com as árvores da rua Gustavo Sampaio. Elas estão quase invadindo os apartamentos. Como é que a associação faz o relacionamento dela com a Prefeitura? Como é que ela faz a reivindicação? Através de e-mail, através de ofício, encaminhando, inclusive, diretamente ao prefeito, Sérgio Armaia. O Forte Duque de Caxias, construído em 1779, era um ponto de observação. Aqui é o mirante do Forte do Leme, a pontinha do bairro do Leme. À minha esquerda, a gente vê a Praia do Leme maravilhosa, a Praia de Copacabana, e lá na ponta de Copacabana, no Posto 6, o Forte de Copacabana. De Copacabana, fomos para a Penha. Dona Nair ganhou a vida como faxineira. Juntou dinheiro para construir a casa onde mora, no Morro do Caracol. Com as economias, levantou dois cômodos da casa e ficou sem dinheiro para terminar a construção. Quando tudo parecia que ia dar errado, um milagre aconteceu. Eu recebi uma carta, eu recebi uma carta, dizendo assim, se eu quisesse receber dois mil reais, dois mil e setecentos, no centro da cidade eu fosse lá. Quando foi um tio, eu fui, mas minha filha, eu peguei quatro mil reais, quatro mil e duzentos. Que beleza! Que benção! A casa de Dona Nair ficou pronta. Sela, quarto, cozinha e banheiro. Tá vendo? Conseguiu, depois de aposentada, fazer a casa. A comunidade do Caracol, com quase dois mil e quinhentos moradores, fica colada da caixa d'água. E os problemas já começam no alto. Olha aqui, gente, isso aqui é um perigo também. A obra mal feita no Caracol provocou desmoronamentos e deixou casas em situação de risco. Estamos indo agora para a comunidade de Merendiba. Segundo a Associação de Moradores, aqui vivem cerca de duas mil e quinhentas pessoas. A creche que existia foi fechada. A creche tinha acompanhamento médico, tinha tudo. E nós perdemos, nós só viemos perdendo, só estamos vendo e perdemos. O posto de saúde também não funciona. Na Merendiba, fomos até a comunidade da Paz. Aqui moram duas mil pessoas. Conversamos com o presidente da Associação de Moradores, Sebastião dos Santos. Ele me apresentou para uma família que mora num casebre miserável. Quantos filhos? Sete. Sete filhos? Um falecido. Um falecido. E quantos moram com você aqui nessa casa? Cinco. Cinco. A manutenção do favela-bairro é difícil, porque o material usado na obra é de péssima qualidade. Isso aqui sai que nem areia, entendeu? Isso aqui não vale nada. Me reuni com os líderes comunitários para discutir a relação das lideranças com os políticos. A gente faz um trabalho para a pessoa, para a pessoa que está na política e que ganhou. E depois prometeu, levou tudo aqui que a gente notou e ficou devendo e não cumpriu. Numa outra reunião com as lideranças, a conversa foi sobre as dificuldades para se entrar no mercado de trabalho. Em 2006, eu fiz o atendimento de 4.500 pessoas em média, de janeiro a dezembro. Dessas 4.500 pessoas, eu encaminhei 2.500 pessoas. E dessas 2.500 pessoas, 250 foram admitidos. Bem, o que a gente vê aqui é que o ensino médio completo, mais informática, hoje praticamente é fundamental para se ter um emprego. Os líderes comunitários reclamam do descaso dos governos nas comunidades. Quando tentaram fiscalizar as obras do favela-bairro, foram retirados do local da obra. Agora, não tem com quem reclamar. O engenheiro da prefeitura não me deixou opinar sobre a obra. Diz que eu era proibida de entrar dentro da obra da favela-bairro e entrar dentro do barracão do Brasil, porque eu não podia opinar sobre a minha obra. Dona Nemese mostra como ficaram as obras na fé. Essa quadra está afundando. Botar esse fogo para mim, faz esse bicho melhor, hein? Já na comunidade da Caixa d'Água, o problema é o esgoto. Ó, história insuportável, eles fizeram esse esgoto aí, não concluiu o esgoto, certo? E daqui pra lá, vai só detrito. Participamos depois de uma reunião de moradores da Penha com o interventor do Hospital Getúlio Vargas, o doutor Carlos Chaves. Ele está fazendo uma revolução na gestão do hospital. Estou realmente surpresa, agradavelmente surpresa. Mas para melhorar o Getúlio Vargas, ele precisou do apoio da comunidade. Fizemos uma parceria entre os presidentes da Associação de Moradores e o hospital. Verificadas as obras mal feitas do favela-bairro, questionei os secretários de habitação Luiz Humberto e de obras Eider Dantas em audiência pública na Câmara de Vereadores. Mostrei com imagens para que ficasse bem claro a falta de conservação das obras. É assim que fica o dinheiro que se empresta à cidade do Rio de Janeiro. O secretário de habitação tentou se esquivar. A essência do favela-bairro é tornar a favela em bairro. E como se não fossem da mesma prefeitura, o secretário de obras também não quis assumir o compromisso. Se os senhores vereadores e vereadoras quiserem melhorar a questão da conservação da cidade, eu agradeço. É só colocar emendas na área de asfalto, na área do tapa-buraco, na área da própria Rio Luz, da iluminação, para que nós possamos dar um atendimento ótimo à cidade. Depois fui a Brasília entregar aos dirigentes do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, um dossiê sobre favela-bairro. Aumentação, a coisa da mediação de conflitos. As lideranças comunitárias da Penha e o presidente das associações das favelas do estado do Rio de Janeiro acompanharam a entrega do documento em Brasília. Durante a reunião, os representantes das comunidades foram informados de duas coisas. O projeto favela-bairro 3 só virá junto com a reforma do favela-bairro 1 e 2. E um detalhe muito importante, os diretores do BID só vão considerar terminadas as obras quando elas tiverem a assinatura dos líderes comunitários. A resposta foi boa. Eu acho que a gente poderia amarrar esse esquema de a federação e as associações, assinar o início e assinar o fim da obra, para dar o ok, para que a gente pudesse realmente ter uma obra de êxito dentro da comunidade. Acompanhe nossa viagem pela cidade do Rio. Mande suas críticas, faça suas sugestões. O nosso site é www.andreagouveia.com.br Quero o meu Rio de volta. E vocês também. Acompanhe nossa viagem pela cidade do Rio.